As imagens de câmaras de segurança mostram o momento exato em que um homem, que está acompanhado por uma mulher, pula o muro de uma casa para furtar. O caso foi registrado na madrugada do dia 1º de agosto, na rua Paulina Maria Mendonça, no bairro da Jatiuca. É a parte baixa de Maceió, a parte nobre. Segundo a proprietária da residência, que teve a identidade preservada, a dupla teria levado uma furadeira e uma esmerilhadeira, um cortador de cerâmica, um filtro de água, fechadura e entre outros materiais da construção da casa que está em reforma. Ainda de acordo com a vítima, este não foi o único caso na localidade. No último sábado, eles voltaram e furtaram a casa vizinha. Olha só a audácia desses ladrões. Fizeram esse assalto, esse roubo, levando aí esse monte de material, deixando aí um prejuízo para a dona que está reformando a sua residência. Não se contentando, ainda voltaram e roubaram aí, furtaram outra residência.